Uma mulher foi encontrada morta e esquartejada dentro de uma mala na tarde desta quarta-feira em Canoas. Funcionários da Prefeitura encontraram o corpo e ligaram para a Brigada Militar. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A suspeita da Polícia Civil é que a vítima tenha sido esquartejada dentro de um apartamento por dois criminosos. Agora, para ter certeza, a investigação aguarda os laudos do Instituto Geral de Perícias.